Música Este vídeo é um oferecimento de ISAG Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Site e fanpage na descrição do vídeo Oh, what a touching moment we have here All spoiled thanks to your interruption Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off Ha 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 ha, you're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then, why don't you show me what a first class script is like Through your own actions Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Anix e tamo de volta aqui galera Com a continuação do nosso detonado de Resident Evil 4, beleza? Então no último vídeo a gente reparou exatamente aqui A gente já salvou a Ashley, mais ou menos Então já pegamos todos os itens que tem pra pegar aqui Então vamos continuando aqui nessa parada aqui Ah não, tem uma munição aqui que eu tinha esquecido Aqui tá o corpinho do Lewis Eles vão pagar por sua morte, eu prometo É, na verdade vão né, mas tudo bem Então vamos continuando aqui Aqui a gente vai... Acho que é a parte do carrinho, ó Vamos passear de carrinho aqui agora Ah não, essa parte aqui é do capeta também Vamos pegar... A gente vai ter que deixar a Ashley aqui né Só deixou... Lá Não tem nada aqui Ó Ó Espera Deixa eu vir aqui só pegar um negócio Cadê, 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 cadê Cadê Um negócio aqui pra eu me pegar Pelo jeito Não Deixa eu ver aqui no mapa É Lá no outro lado Depois que a gente entrar no carrinho Então a gente deixa a Ashley aqui E vamos embora pra parada aqui O negócio é que a gente vai precisar de uma sniper né Se você não tem sniper É Você vai conseguir Vai conseguir, claro Mas Tem que parar Não tem munição Ah, beleza Então Eu vou usar o lança-dardo aqui Bagulho aqui de mina aqui Só deixou Combinar Que surpresa Agora sim Vamos suave Vambora Então O nosso objetivo é chegar lá do outro lado E pegar Aquele baú lá Abrir o baú Putão Putão Pior que ele vai vir aqui Vai Já Morreu Aí, firmeza É, não é tão complicado aqui Entendeu É só acertar A parada Aqui Mais um já era Vai cair Caiu A gente tá meio ruim aqui Casa do Do fogo né Caso do calor Da parada Vamos ver uns inimigos aqui Já atrás Deixa eu ver Não Tá limpo Último dragão lá Último Última estátua É mais complicadinha Mas não chega a ser Impossible Passar 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 Passei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Ai, ai Isso é louco, velho Se chega assim tão perto sem avisar Não pode fazer isso, não Basta A beleza morreu aqui Deixa eu recarregar Passar um maluco aqui de cima Aqui Pegar a parada aqui rapidão Meu Deus, maluco O último driveão ele vai aparecer aqui Então, vambora Já se amoca aqui do lado Se amocar, se amocar Holy shit Os inimigos estão vindo aqui por trás Não lembro quantos que vão vir Oh, shit Já veio dois Mata-lo Cai aí Não lembro se o fogo queima eles também Vamos ver se queima Não é pelo jeito não Peguei É, queimou Um queimou pelo menos Passar a faquinha aqui Deixa ele levantar Morreu Tá vindo mais, ó Não lembro se vai ficar vindo inimigo até eu quebrar o bagulho Vamos ver se vier mais alguma horda aqui Depois desses três Eu vou tentar destruir o dragão Vou tentar destruir o dragão Vou pegar aqui Oh, shit E aí Peraí que Pegar Shot E aí Filha da puta É um bosta Opa 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 O maluco tá viva ainda Precisa que ele tinha morrido Vou usar aqui É, ele não Tá parando de vir Vou ter que Dá um jeito de destruir ali Logo que ele Ó a porra ali Filha da puta Ah Peguei Acho que peguei Eu acho É, peguei Agora vai subir a escadinha ali E a gente já pode Vazar É até melhor usar o lança Lança Explosivo aqui É melhor do que a sniper, né Mas se você não tiver um Usa o outro Se você não tiver o outro Usa um Aí se você não tiver nenhum Só lamento, cara Você vai ter que se virar Deixa eu ver Muere 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 Já estão me chamando Pro GTA ali Vendo que eu tô gravando Estão vendo que eu estou gravando Morreu Enquietiu Peguei você Explodi a cabeça Do tio aqui Sumiu o item Que tava aqui Pessoal Eu acho que vai vir mais inimigo Tô lembrado Deixa eu ver Vai vindo, ó E a gente já pode Vazar daqui Tranquilão Já era Podemos voltar Pra Escher Lá Escher Escher Deixa eu ver um negócio É Peguei Tá suave Vambora Escher Escher Vambora Escher Até que foi rapidão Aqui Pensei que ia ser mais Demorado Se você quiser Se salvo Deixa eu dar uma olhada Aqui A gente vai pegar o carrinho Aqui Vai vir pra cá É Tá suave Eu vou salvá-la Na próxima Próxima máquina Lá Vambora Escher Vamos Dar uma voltinha Aqui No Renzinho da alegria Era aqui mesmo Que eu tava Querendo vir Já tamo chegando Ela Parada Deixa eu ver Aqui Vamos recarregar Você Ficar já Preparado Se eu não tenho munição Você carrega Aqui também A gente vai voltar Para o salão Principal Olha lá Beleza Então aqui A gente já pode Dar um check Aqui Não dá pra combinar Vou ter que usar um de cada vez Eu sempre me confundo Aqui Eu sempre tento combinar As paradas Aqui E E The last É Foi Beleza Agora Deixa eu dar uma olhada Aqui Para onde que a gente vai Aqui Vamos pegar Vamos pegar Outro carrinho Aqui na frente Aí vamos vir Para cá Deixa eu ver Eu não Estou me lembrado É Eu acho que eu vou deixar Para salvar Lá na frente Mesmo Se não tem problema Vamos vir aqui em cima Pegar os itens Que tem aqui Acho que tem um inimigo Aqui ou não Não tem nada não Tranquilo Ah Não tem nada aqui É que tinha um tesouro Aqui nessa parede Eu acho Daí a gente já pegou Já na primeira vez Que a gente veio Para cá Vamos formar É isso mesmo Então está tranquilo Não tem mais nada Para fazer aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse quadro Aqui Beleza Tem que sempre dar uma olhadinha Nesses quadros Aqui Que eu já até me esqueci Já Tinha me esquecido Agora que eu lembrei Que eu tenho uns quadros Que tem Dinheirinho Guardadinho ali Tem nada Tem nada Só no passinho Só no passinho Só no passinho Vambora Agora a gente vai dar Outra voltinha No trenzinho da alegria Vamos pular aqui Mas já pulou Já Caralho Beleza Pular lá para o outro lado Aqui Pegou Pegou tudo Não tem mais nada Acabou-se Agora podemos Subir no trenzinho Olha que bonito Bonito cenário Coisa linda Beleza Deixa eu ver Aqui Ah moleque Mais pepitas Aqui Para nós Esse daqui Eu acho que não tem Não Esse daqui Não tem Suave Tem mais nada Aqui Tem mais nada Aqui Mais nada Aqui Mais nada Aqui Então Tá tranquilo Agora a gente tem Algumas 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 Portas Algumas portas Corredores Aqui Lugar Que nós Podemos ir Primeiro Primeiro A gente tem Que entrar Nessa porta Aqui Primeiramente Mas primeiramente Se você Quiser Salvar Vem aqui Vem aqui Pega as ervas Aqui Tá Spinal Nosso amigo Nosso amigo Mercante Nosso amigo Para todas As horas Ou quase todas Que ele só aparece Quando ele quer E vamos Vender aqui O que a gente Tem para vender Tem algumas coisas Raras Pega as ervas 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 Olha aqui O Água dos iluminati Iluminati não Iluminado Ok Fiz uma graninha boa Até aqui Deixa eu ver Nossa cara Eu ainda tenho Com esse sonho De comprar você Mas não agora Rifle Rifle Nossa louco Temp Rocket launcher Strike Tem nada Para comprar mesmo Talvez Talvez Não Eu não vou comprar Eu pensei em comprar Ali a Butterfly Mas não vou comprar Não Deixa eu ir para A próxima Deixa eu ver Aqui Isso aqui é bom Isso aqui é bom Deixa eu ver Qual mais eu tenho TMP De 4 e 20 Não dá para Tudo Opa Capacidade Aqui Deixa eu ver A baga de mina Aqui Também não dá Rifle Dá para upar Um só Temp Não dá Vamos upar Aqui então Rifle Rifle Deixa eu ver Aqui Poder de fogo Velocidade de recarga Ou capacidade Interessante Vamos para A velocidade de recarga Que já chegou No máximo Então Agora Estamos Tranqueles 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 Já podemos salvar Aqui E é isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Beleza Eu sei que eu prometi Para vocês Que eu ia trazer Mais vídeos de Resident Evil Aí por semana Mas Eu ainda Não estou Muito acostumado Com o horário Que eu estou Agora Com Meus horários De vídeo E tal Mas eu prometo 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 Eu vou tentar Resolver Isso aí Vou tentar Trazer Mais vídeos De Resident Evil Vocês podem estar Vendo aí Que eu já estou Trazendo dois vídeos Por dia Segunda, sexta Talvez eu comece A trazer vídeos No sábado Ou talvez Até sábado e domingo Ou talvez Eu traga sábado E domingo Ou faço Alguma outra coisa Uma live Sei lá Não sei Quem sabe Ou live Ao sábado e domingo Eu vou pensar Direitinho aí Beleza E daí Em breve Vocês já vão saber O que eu vou fazer Mas então É isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Não esqueça De avaliar E deixar o seu like E seu comentário E adicionar Vídeos favoritos Se tiver gostado Bastante Beleza Se está vendo o vídeo Pela primeira vez E ainda não for inscrito No canal Não deixa de se inscrever Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau